Fiz a seguinte pergunta, existe desvio escalonado no líquido cefalo-raquiano? 45% dos colegas colocou sim e 55% colocou não, bem dividido. Pessoal, no líquido cefalo-raquiano nós não temos desvio escalonado, nós não temos desvio hiato leucêmico, nós não temos desvio esquerda nem a direita, nós não temos absolutamente nada seguindo esse raciocínio porque não tem nenhum valor. Por favor, caso aconteça a presença de células imaturas de linhagem granulocítica ou eritroide, isso é relacionado a hematopoese extramedular, que não tem indicação com processos infecciosos ou neoplásicos concomitantemente ou associados. Tem que investigar melhor porque isso é muito incomum. Então atenção ao raciocínio que você está acostumado no hemograma porque no líquido é diferente. Tá legal? Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti